Lançou, rapaziada! O pidente nova no Anime Fighters E bom, como um bom degustador de jogos É um bom cara que gosta de comer jogos de Roblox E tentar ficar forte em todos É, lá vamos nós, né, mano? A nova... o novo mundo, velho Wallet City se chama Provavelmente é a ida de Attack on Titan É, muito provável, é isso mesmo Mano, eu vi que... Eu já vou colocar meus All Might aqui Pra ver se eles fazem algum dano aqui É, o maluco tá usando All Might ainda aqui E os bagulho de... Ah, não, ele tá usando a N também Caraca Bom, eu vi que aqui o Gold que você ganha É bem mais absurdo que o Gold que você ganha em outro lugar Até porque o Caio, que tá aqui jogando comigo Ele tá com 347.000, tá ligado? Eu só queria saber qual é essa do DPS, mano Eu acho que é o clique que tá fazendo teu mouse, tá ligado? Oxi, não, não é não, não tem nada a ver não É, se fosse clique do mouse, não tem nada a ver não Tem muito nada a ver Poxa, o All Might voando Tá acontecendo aqui, tá acontecendo aqui, mano Tem como voar no jogo agora? Tá acontecendo ali Eu acho que ele colocou batendo lá e deixou pro outro canto, não? É, eu acho que esse mundo aqui dá bem mais dinheiro que o outro, véi Bom, eu já vou... Vamos começar aqui Nossa, olha isso, véi Comum provavelmente é o Eren O outro de... De... Mano, creio eu que o Mítico é o Levi E o Legendary é o Miserável Lá esqueci o nome do coisa Ô, e agora ficou mais fácil de saber qual que é a Pitch, tá? Zero de 500, mano Bom, e agora lançou um bagulho... Oxi, level 51 Agora lançou um bagulho chamado alto GG, já pegou um raro É, vamos deixar no alto Ó, bem mais fácil Ó, pegamos um Épico já que é o Erwin Uh, pegamos o Lendário GG Caraca Ah, tá Beleza, Épico Shine Da hora Pegamos o Épico Shine e o Legendary já Tamo em paz, véi Já tamo em paz Melhor que isso aqui é só se vier um Capitão, né, véi Se vier um Levi aí vai ser muito foda Esse 1375, ah, meu slot Eu ia falar, mano, como assim 1375, véi? Caraca Mano, agora ficou bem mais fácil roletar, véi Porque tem esse bagulho de roletar automaticamente Nossa, muito melhor, mano Tem que ficar flodando de apertar o E, véi A gente pode ficar roletando à vontade, mano Muito de boa, véi Se quanto mais Legendary vier É mais fácil a gente tá de chegar no Mythical Pit, né Então tomara que venha mais O foda é que tá vindo muito comum, véi Eu creio eu que aquele Épico Shine que eu peguei Deve ser muito mais forte do que qualquer outra coisa que eu tenho, véi Certeza Eu só não entendi qual foi a do level 53, mano Ó, meu, Zammite é level 48 Ué, mudou o sistema de level Uh, raro o Shine Mudou o sistema de level Caraca, como assim? Agora o level massa deve ser 100, mano Então, caraca, mudou muita coisa no Anime Fight, não É, no Anime Fighters Caraca, mudou muita coisa, Zé Muita, muita, muita coisa, mano Bom, pelo menos eu já peguei um Shine Eu quero ver o poder dos novos personagens, véi A gente já conseguiu pegar todos Menos o... Acho que o Capitão Levi, né Que é o Épico, que é o Mythical, né No Mythical a gente sempre tem azar, mano Não tem como não, véi O Mythical é o que a gente sempre demora pra pegar, tá ligado? Se a gente quiser a Levi, vai vir tudo menos o Levi Capaz de vir a... Sei lá O Legendary, que é o... Que é o Zeke, Shine E não vir o Levi Pelo menos eu já peguei um Épico Shine, né E um raro Shine, eu acho Mas aí vai, continua roletando, véi Eu vou ver os danos deles já, já Eu só queria entender qual é esse sistema de level agora, véi Ó, pegamos outro Shine, raro Eu só queria saber qual é o sistema de level agora, mano Tipo, level 54 Provavelmente o level máximo agora seja 100, véi Muito mais absurdo do que era antes Muito, muito mais absurdo Caraca É, mano Se a gente conseguir pegar um Levi seria muito foda, mano Tipo, novo update e já pega o Levi logo de cara, mano Seria bem difícil, claro Mas também eu tô colocando muito dinheiro pra roletar, né Tipo, tô aqui igual um idiota Aliás, eu acabei nem vendo, né, mano Eu fiquei tão animado com a roletada Que eu nem vi quanto tem de vida o boss daqui Deixa eu ver Ahn... 18M? É 18? 17.5M, mano É muita life Na moral É muita life, mano É muita, muita, muita life Caraca, é life demais, mano É muita life É life pra caramba Beleza Pô, Moonshine Mano, esse DPS eu não entendi qual é dele DPS pra mim seria clique por segundo, tá ligado? Mas do nada ele sobe pra tipo... Olha lá 170 Quase agora eu consegui bater quase 200 de DPS, mano Sem fazer nada Eu nem tô com a mão no mouse Se liga Não tô fazendo nada, literalmente É porque tá roletando sozinho, tá ligado? Porque tem Game Pass no jogo que faz tudo sozinho Então eu tô roletando sozinho sem fazer nada E tô com DPS, sei lá, em 170 Não faz nem sentido Beleza Depois a gente vai vender Primeiro eu vou ver os danos Depois eu vou ver de vender, tá ligado? Porque provavelmente que o personagem raro daqui Já seja o All Might da nossa última lá, velho Muito provável Muito, muito provável Ô, pegamos outro Legendary, GG Logo, logo a gente tá perto do Mythical Pit Se pá, já tamo no Mythical Pit já Já tem dois Legendary Ou três, sei lá É, ou dois ou três Eu não sei certinho Mas aí que a gente tem uns Shine aí, velho Os Shine vai ser bom Seria foda pegar o Legendary e o Shine, mano Eu sempre pego um Todoroku e o Shine Tipo, eu quero o Legendary da outra lá, né? Pô, eu poderia pegar um Shine daqui Vamos ver, calma aí Vai lá, continua atacando É, já tô no Mythical Pit Caraca, oito, cara De personagens roletados Pra ter certeza que veio o Mythical Ô, pegamos o Eren Shine Caraca, que foda Pegamos o Eren Shine Oxi, eu parei pra pensar agora É muito foda É o Eren Grande Ó, pegamos o Legendary É o Eren Grande, mano É o Eren, tipo Foda-se, elástico Será que ele é forte pra caramba? Bom, a gente vai descobrir já já, mano Eu só vou terminar de roletar aqui, galera Já vou colocar pra vender alguns também Que, tipo, estão os que eu não vou utilizar, provavelmente Tipo, sei lá Acho que muitos eu não vou utilizar Esses épicos, esses erving épicos Talvez eu não utilize, mano Cara, mas o level mudou muito Provavelmente o meu Goku Black Seja muito mais roubado agora do que já era Aí, GG Pronto, vamos ver aqui Tá, vamos ver o dano 2.7k em level 52 É fraco É fraco, é fraco Então, o comum é fraco 4.9k em level 51 É fraco também Parece 50k Fuse Isso, calma aí Como que funciona essa merda? Calma aí, eu vou fazer uma fusão aqui gigantesca, tá ligado? Vamos ver Vou fazer uma fusão muito grande, mano Vamos ver o que vai dar Mais 870 milhões de XP Ah, isso aqui é pra dar XP pro personagem Tá, vai Vamos ver Vamos ver que level ele vai parar Vamos ver como que ele vai parar agora 55, 11k de damage Ainda não passou no All Might Tá, eu vou travar ele Só porque ele é... Poxa, vou travar também isso aqui, véi Se liga Travar aqui Vamos ver Travar aqui também Cara, trava esse Kevin Porque ele é Shine Só pra ver primeiro os danos deles Trava aqui Eu só quero ver antes o dano deles, tá ligado? O que que é isso aqui? Ah, trava também Vamos ver Trava, trava Vou vender só os que... Ah, eu peguei um Irving Shine também Real Calma aí Trava aqui GG Pronto, vamos ver O dano do Irving Shine deve ser quanto? O dano... Ah, agora tamo conversando, véi Agora a gente tá conversando Agora a gente tá conversando Agora nós estamos conversando, mano Agora sim tô conversando Calma aí Eu vou... Já vou dar destravada aqui em alguns E vou fazer fusão desses daqui tudo Tá ligado? E depois vou tacar eles pro... Não, calma aí Depois vou tacar eles pro outro que é mais forte, tá ligado? É, vamos lá Vamos fazer fusão de todos Aí GG Depois eu taco eles pro Shine Beleza, o pod level Agora eu pego o Shine Faço fusão com esse aqui É, ele vai continuar sendo o Shine E vai ganhar um bilhão de XP Tá, GG Tá, agora a gente tem um Shine com level muito alto Calma aí, vamos fazer mais uma fusãozinha Caraca, ele tá dando 18k de dano, mano É meu personagem disparadamente mais forte Caraca, véi Da hora Calma aí Fusão Aí O Eren tem quanto? Ah, o Eren tem 4.9k Ele é fraco Ele é bem fraquinho Tá, eu vou equipar já... Oh, o Zeke é forte, mano O Zeke é muito forte, por sinal, véi O Zeke é bem, bem fortão mesmo, mano Só que agora como funciona o sistema de level? Porque eu não vi eles ganharem level até agora Será que o sistema de level é só, tipo, infusão? O Kevin é fraco? É, o Kevin é fraco É, a N é fraca? É, a N também é fraca Não, mas tem uma outra N de 13k aqui, mano É, vou dar um lock aqui Vou equipar ela Pronto Cara, o Black foi... Ah, não, o Black continuou a mesma pegada Cara, eu não sei o que fazer não, mano Posso ser muito sério com vocês, véi Porque eu não sei se eles estão dando level up agora Tipo... Eu não tenho a menor noção Eu só coloquei um time aqui agora que acreditei que seja melhor, tá ligado? Ah, a N... Nossa, a N... Nossa, ela vira titã, que foda E o Erwin faz o que? Ah, nossa, ele arregaça o maluco no chão Caraca Ah, nossa, ele invoca a tropa Que foda Ela vira titã e ele invoca a tropa O Eren será que faz o que, mano? Calma aí, eu vou equipar todos pra gente ver Cadê? Vou equipar o macaco Vou equipar o macaco mais forte Cadê? O meu mais forte é esse aqui, né? Pronto Eu vou equipar o Eren Pronto, vamos ver Será que eles ganham algum pingo de level, mano? Creio eu que não, véi Eles estão tudo... Estão tudo na mesma bosta lá 54, 53, 51 Eu acho que só ganha level agora fazendo a fusão Calma aí, vamos ver Eu quero ver o ataque de todos, mano Beleza O Eren nessa shiny aqui O ataque dele deve ser muito foda, mano Tá, a N invoca o titã, já viu? Provavelmente o macaco vai invocar o titã macaco O Eren faz o que? Ah, ele invoca o... Coisa Ele invoca o de ataque Ah, o macaco eu não vi o que ele faz Ah, ele dá uma pedrada, é isso? Deixa eu ver É... Bom, eu não sei muito bem o que ele faz, véi Não consegui ver não, mano Pra ser muito sincero O dele eu não consegui... Olha lá, cadê? Esse aqui é o Eren Cadê o macaco, mano? Cadê o macaco? Tá aqui, o macaco tá aqui Caraca, tem um macaco level 57 ali Ó, o macaco tá aqui, vamos ver Ele vai encher agora Ó, 1, 2, 3 e... Encheu Ah, ele vai pra longe e tá com uma pedra Que foda Caraca, que da hora Ele vai pra longe e tá com uma pedra no inimigo, véi Da hora, da hora, muito da hora, mano O Eren também é muito louco, mano Todos são muito fodas, mano Da real Todos, todos são muito fodas Cara, eu não sei mais agora o que fazer Porque... Bom, eles não... Eles não dão... Eles não ganham level nisso aqui Ganha, vamos ver Ó, a gente vai descobrir agora Vai terminar de derrotar aqui Que a gente vai saber Vamos ver se ele ganha level ou não Ó, não Eles não ganham level nisso aqui Entendi Então, a única maneira de deixar o personagem forte É upando ele dando outros de comida Tá ligado? Ahn... Caramba Pefita Tá, eu vou dizer que posso Que são mais fraquinhos aqui Pronto Me equipar nossos All Might Que os All Might são mais fortes ainda Ah, não, não A gente tem uns All Might fracos pra caramba Olha só 6.2 Esse aqui que é forte Esse aqui é forte Cadê? Já equipou os 3 já? Já equipou Calma aí O Eren tá dando 13k Vamos ver O Erwin tá dando 18k O macaco dá 12k Cara, o bagulho é fazer fusão Tá ligado Tipo, fundi isso aqui Cadê? Deixa eu tirar esses bagulhos deles aqui O esquema é fazer fusão, mano Sinceramente Calma aí, vamos ver aqui Vamos pegar esse macaco Ele pode fugir qualquer Ele pode fugir qualquer personagem Então vamos pegar esse macaco aqui E vamos deixar ele forte pra caramba Ó, vamos ver Cara, pior que minha N Ela é forte pra caramba Então eu não vou jogar ela pra bala não Vou jogar o Eren Com o Eren mais fraquinho Vamos ver Ó, vai chegar pro level 55 Vamos ver quanto ele vai dar de dano agora 17k Entendi Entendi, entendi O All Might provavelmente Se eu jogar ele na fusão Ele vai dar muito dano Eu vou tentar pegar muita coisa E vou jogar na fusão do All Might, velho Tá ligado? Pra gente, pra gente ver, mano Vou tentar pegar muita, muita coisa Vou jogar na fusão do All Might Pra gente ver quanto vai dar de dano agora No nosso All Might, tá ligado? Beleza? Ó, o Mythical Pit tá bem longe ainda É em 8k, tá ligado? Meio treta a gente conseguir pegar um Levi assim Mas se a gente pegasse o Levi O esquema era jogar tudo na fusão Mas cara, esse bagulho de fusão agora é bem diferente Ô, pegamos outro, Shine Esse bagulho de fusão é bem diferente É tipo, literalmente pra você Pegamos outro macaco Mas o esquema de fusão é literalmente pra você Não jogar, tipo Você não vender os personagens, mano Tipo, você não tem mais a opção de ficar vendendo E ficar farmando dinheiro, tá ligado? Porque agora você sabe que eles são úteis Em alguma coisa Ó, pegamos dois macacos Sabe que eles são úteis em alguma coisa agora, velho Mano, que fita É bem... Mano, o jogo ficou mais difícil Eu acho, na minha opinião, tá ligado? Porque com o esquema de fusão Você não vai querer vender personagem Você vai querer jogar tudo pra fundir E deixar um mais forte Aí, pegamos uma Shine Pegamos uma N Uh, pegamos outro Legendary É, a gente vai querer, tipo Fundir pra... Vai querer fundir e farmar dinheiro, tá ligado? Derrotando bicho Porque não compensa agora você ficar vendendo personagem, mano Pra ser muito sincero Eu não venderia personagem agora, mas... Não, não Ao menos que, tipo Que os comuns dê muito pouco na fusão Vamos ver Ó, eu vou pegar um All Might aqui 13 E vou fazer uma fusão dele com os comuns Vamos ver o que vai dar Jogar a fusão dele com os personagens mais ralé, tá ligado? Pronto, ó Jogamos alguns aqui Vamos jogar todos que a gente pegou, vai Jogar todos, dane-se E a gente pegou... Ah, não, vamos jogar todos não Vai dar o meu trabalho É, level 50, mano Vou pôr dois levels Ó, agora ele vai ficar com quanto de dano? Tava com 13k Agora tá com 16k Que eles muito, muito mais fortes Tipo, estranhamente, ligeiramente muito mais fortes Talvez só o Levi Seja um personagem mítico Que dê de frente com o All Might, tá ligado? Mas os outros não dá, não Nem ferrando Os outros não dá nem um pouco de frente com o All Might, mano Nem um pouco Cara, é bem... Cara, esse deixou o jogo muito mais difícil, mano Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte Pelo que eu tô vendo Eu vou manter meus All Might Vou... Pegar os outros personagens Vou dar de comida pro meu All Might por enquanto Eu só troco meu All Might agora pelo Levi É o que eu acho que eu vou fazer E os estantes eu vou... Tipo, os legendary que dá dinheiro Eu vou vender, tá ligado? E os comuns eu uso de ração É literalmente isso Os comuns eu uso de ração Os legendary é épico e raro vendo E os comuns fica como se fosse ração, tá ligado? Ou eu uso os legendary de ração Pode ser também uma boa Vai lá, rola até mais aí Ô, Shine! É, ou eu posso usar os legendary de ração E dar os comuns de dinheiro Cara... Vai ter que ter um... Um sistema aqui agora de como farmar, viu, véi? Caraca! Ó, se liga Vou só marcar aqui os que eu não quero vender Tem mais um All Might meu aqui? Tem, beleza Ó, beleza Tudo isso aqui que tá aqui é o que eu quero vender, tá ligado? Ó, deu 14 milhões Tá, GG Aí eu pego tudo o que sobrou Cadê? E... Dou de ração pro All Might Vou só tirar aqui Pronto Eu já pego tudo o que sobrou E dou de ração pro All Might Que é o All Might mais forte Que é o level 50 Aqui, não, calma aí Aí, dá tudo de ração pra ele Aí vai virar o All Might level 55 É, o que compensa é vender os comuns E dar os outros de ração Porque o All Might já tá com 29k de dano, mano Ele já tá bem fortão, tá ligado? Esses personagens novos são bons também Não são ruins Mas... Bom, eu acho que o Levi seria o Rai, tá ligado? O Macaco, ele level 55 da 17k E o All Might level 55 da 29k É quase o dobro Ah, é... O Eren... O Eren não O Ervin Shine level 53 da 18k Ele chega a ser mais forte que o Macaco, tá ligado? Então... Eu acho que compensa mais a gente upar nossos All Might Upa os All Might pra caramba mesmo Deixa os All Might, ó lá O All Might do maluco tá level 60 já Deixa os All Might, tipo, muito fortão E depois... Parte pra tentar fazer alguma coisa, tá ligado? Parte pra, tipo... Sei lá Tentar pegar o Mythical Que aí eu trocaria o Levi pelo All Might Porque provavelmente o Levi pode ser que seja mais forte Não mais forte que qualquer All Might meu E pelo que eu percebi agora Você não upa mais o personagem derrotando o mob Então, resumo As Game Pass deles de WXP é inútil, né? Literalmente Que ninguém vai usar mais essa merda Sinceramente A Game Pass de WXP virou inútil por causa da fusão A não ser que dê WXP na fusão também, tá ligado? Aí vai ser útil Mas até então Achei mó inútil essa Game Pass agora, véi Muito, muito inútil Cara, precisa de roletar 8k Pra ter a chance de vir um Levi, véi Um Levi Cara, é muito treta, mano O Mythical é muito difícil Agora que tem número Dá pra saber o quão difícil é pegar a Mythical Pit, véi É muito complicado, mano Em 8k de roletada é muito mais fácil você pegar, sei lá 40, é 40 zik do que pegar um Levi, mano O Levi é muito treta, na moral E outra Qual será o personagem especial desse novo mundo agora? Porque todo mundo tem Ó, pegamos Porque todo mundo Oh, duas vezes seguidas GG Todo mundo tem um personagem especial, tá ligado? Esse aqui deve ser quem? Tipo, se não é o Levi Não é o Eren? É a Mikasa, será? Deve ser a Mikasa, né? Ou pode ser que seja o Armin Que ele é o colossal também Tem uma chance de ser o Armin É, pode ser que seja o Armin Ou a Mikasa Eu chutaria na Mikasa, véi Porque como já foi como o Levi já é o Mythical Tipo, mais foda do que o Levi seria só a Mikasa Então acho que deve ser ela A daqui Vai lá, galera Briga lá, vai Faz a tretinha pro pai ver Eu tô atrás do Levi aqui Enquanto vocês estão brigando aí Pode ficar tranquilo, mano Vai dar tudo certo Tá, então resumo Os Legendary Os que não venderam Legendary e Shine A gente dá de ração E o restante a gente vende É tipo isso Vende tudo E agora dá de ração Cadê? Nossa, mas vem só um macaquinho, véi Ah, vem os outros também Só que eu, né? Eu miei ali Ah, é Beleza, Malmite ficou mais forte agora É, é o esquema É literalmente o esquema, mano Pegar os Legendary pra dar de ração Os Shine pra dar de ração E o restante só vender Mesmo mandar pro saco Porque o que dá XP pra caramba É os Legendary e o Shine Olha lá, outro Legendary E vem fácil Legendary é difícil de vir Vem muito fácil Muito, muito fácil Cara, eu pensei que ia ser diferente, tá ligado? Tipo, esse update aqui Tipo, sei lá Os personagens Legendary daqui Igual era no antigo, tá ligado? Os personagens raros do antigo Já eram os mais fortes de Boku no Hero Mas não é mais assim não, mano Caraca, ficou muito diferente Muito, muito diferente, véi O jogo mudou muito, mano Esse sistema fez mudar muito, véi Sei lá, não sei se eu gostei Ou se eu não gostei, véi Pra ser muito sincero Porque, tipo Sei lá, isso é claramente Um bagulho feito Pra prender você mais no jogo É muito claro É muito, muito claro É um bagulho feito Pra prender você mais no jogo Porque, bom Você vai pegar todos os personagens Mas mesmo assim Até você deixar ele level máximo Que deve ser level 100 Tá ligado? É muito difícil, véi É muito, muito difícil Muito É muito É, tipo, insanamente muito embaçado Você fazer isso Ó, dois Shine É isso Opa, Legendary? GG Agora veio pro Pai o Mítico Imagina? Se viesse o Mítico agora Seria do caramba, véi Veio dois Shine no Legendary, pô Caraca, mas sei lá, mano Achei que os caras forçou Um pouco nessa update, véi Nesse bagulho de level Achei que forçou Tipo, se fosse, sei lá O máximo level fosse 10, mano Seria da hora, mano Mas, pô O máximo é 100, véi Você, tipo Óbvio que você pega os personagens Level 50 Que já é metade do caminho Tá ligado? Mas é mesmo assim, mano É meio pesado, véi Muito, muito pesado Dá, calma aí Dá de ração pro macaco aqui Dá de ração pro macaco Dá 3 macaco de ração pra o Mait Vai lá, macaco Vira ração pro pai, véi Aí, 1 bilhão Passou pro level 57 É, e vai ficando muito mais treta Vai chegar no momento que... Nada... Ó, tá dando 36k de dano já Vai chegar no momento que Quase nada vai upar o miserável, véi Ele já tá dando muito dano Mas vai chegar no momento que Quase nada vai upar ele, véi Meu dano já subiu pra 7 Isso é legal Tá, eu vou dar a última roletada aqui, galera Só pra ver o que a gente consegue pegar Depois eu vou terminar de ver esse mapa aqui A gente já viu todos os personagens E... Bom... É, cara Ô, Legendary Shine Caraca, pegamos Legendary Shine Eu falei pra vocês, mano Eu tenho o dom de pegar Legendary Shine Eu tenho o donzinho de pegar Legendary Shine Eu consigo Eu sempre consigo, mano Eu não pego o Mythical Mas Legendary Shine é com o pai, mano Legendary Shine é muito com o pai Ô, eu já vou desequipar um já E vou equipar ele no lugar, mano Cadê? Eu vou... Cara, eu vou desequipar esse macaco aqui E vou equipar o macaco Shine Cadê o macaco Shine? Aqui 20k Mano, ele é muito mais forte Ele sim é forte, tá ligado? Tá, agora eu vou dar os outros de ração pra ele aqui Vou dar uma raçãozinha pra ele aqui Que ele vai estar precisando de ração Pronto, vamos ver quanta raçãozinha ele vai ficar Quando a gente der a raçãozinha pra ele, tá ligado? Vamos ver Nossa, tudo isso pra ele ficar leve 51 Não... Eita, pô Mas eu cliquei no Mano, realmente não compensa da personagem comum como ração Compensa vender O dano dele tá em 22 Ó, se der um só aqui Já vai pra... Já vai literalmente pra, mano O que é isso aqui? Ó, beleza Eu pamo Olha aí 52, 24k de dano Real Não... Os comuns compensa você vender Os Shine você... Os Shine não Os... Os personagens mais ralézinho, tá ligado? Que é os... Tipo, os comuns tu vende Os Legendary que é mais foda Tu dá de ração, velho Porque não compensa nada Deixar o... A porcaria desse personagem aí Tipo, você pegar e não vender, velho Porque não dá nada As ações deles não dão nada Os comuns é muito bosta É muito bosta Personagem comum, raro e épico É muito merda pra dar de ração, velho É muito, muito inútil, mano É, então vai ser isso que eu vou fazer Os Legendary que usa de ração Os raro e comum Eu vou ficar suave com eles Tá, vamo lá Vamo até gastar essa merda de dinheiro aqui Vamo ver se a gente pega alguma coisa legal A gente já pegou o Legendary Shine, mano A gente mandou bem Foi uma manda... A gente mandou muito bem, mano O Legendary Shine é legal Não é ruim, não Ele é como se fosse, sei lá O dano básico do... Quase o dano básico do Mythical Ou o dano básico do Mythical Dependendo do level Aí, pegamos um comum Shine Cara, esse Eren Shine é muito foda, velho Desculpa, mas ele é muito da hora Ó lá, outro Legendary GG Da hora Da hora é bem... Cara, eu só queria ver o Levi, tá ligado? Mas acho que a gente não vai ver o Levi tão cedo Mandar bem real pra vocês Mandar muito real pra vocês A gente vai ver o Levi tão cedo, tá? Agora eu já tiro esse aqui Dou de ração pro macaco O macaco se pá, ele vai ficar mais forte que o All Might, mano Se bobear Aí, eu levo 53 agora Vamos ver quanto de dano 27k Se bobear, ele vai ficar mais forte que o All Might, galera Eu acho que ele fica mais forte que o All Might Esse sim seria mais forte que o All Might, mano Ou não Ou, tipo... Seria pouca coisa abaixo do All Might, tá ligado? Mas é bem forte mesmo assim Ó lá o mamaco do cara O mamaco dele também é Shine? Deixa eu ver Porque o meu é diferentinho, né? O dele tem o... Tem um negocinho marrom E o meu é um pouco diferente Ah... Cadê o meu? Ah, não O meu tem a roupa de... 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 Mas o ataque continua a mesma boss O ataque não muda nada, não Eu quero ver qual é o boss daqui Vamos ver qual é o boss daqui As coisas dão bastante dinheiro Vamos ver qual é o boss daqui agora Tá, no... Pra onde você tem os titãs normal Tem um outro gigante ali Outro gigante pra lá Ah, o boss daqui tem 105 milhões de vida Meu Jesus Cristo, velho Caraca, o colossal com 105 milhões de vida Provavelmente deve ter também algum personagem escondido Porque sempre tem Tipo... Igual no outro tinha a Toga, tá ligado? Mas esse bobear, ele consegue matar isso aqui Eu queria ver quanto de gold dá A gente tá com 11 milhões agora Vamos ver quanto de gold vai dar essa merda Por tapa, a gente já dá bastante, velho É, ele tem... É que o foda é que ele tem 105 milhões de vida, né, galera Vai demorar isso aqui, mano Dá tempo, sei lá, da gente... Dá tempo, sei lá, da gente pegar comida Almoçar Esperar a janta, tá ligado? Dá tempo de tudo, mano Porque, sinceramente, tem muita vida Bom, eu vou derrotar Quando eu estiver quase derrotando ele Eu volto, mostro pra vocês Que eu quero mostrar quanto que ele vai dar de... Pior que não vai ser tão demorado, não Mas eu quero mostrar pra vocês quanto que ele vai dar de dinheiro Atualmente eu tô com 11.9 milhões Vamos ver se ele vai dar muito Claro que tem várias pessoas atacando ele, tá ligado? Tem duas, no caso, né? Então o dinheiro vai dividir Duas não, três Tem três pessoas atacando ele, eu acho É, tem muito champion aqui Eu não sei quem é de quem, mano É, o meu é esse... Esses dois shiny aqui E os três all might Bom, GG Vamos esperar Vamos ver, tipo... Quanto vai dar de gold esse miserável Voila! Descobrimos agora quanto dá de dano Quanto dá de dano, não Quanto dá de dinheiro o colossal, velho O foda é que tem muita pessoa atacando ele também, tá ligado? Além de mim, velho Então acho que não vai dar tanto dinheiro assim, não, mano Posso mandar muita real pra vocês Vamos ver Oh, deu! Caraca, deu nove milhões Dividido em quatro Então significa que deve dar uns 36 milhões Derrotar ele, mano Muito bom, na moral Muito bom, velho É, aqui gasta muito, tá ligado? Mas também... Bom, também dá muito dinheiro os bichos, né, velho Eu queria ver onde tá o escondido daqui Provavelmente ele deve estar atrás de alguma rocha Atrás de alguma coisa Talvez ele deva ser pequenininho Ou sei lá, mano Bem que a gente tá tratando de atacar um tito, né, velho Seria meio foda ser muito pequeno, né? Meio... Meio muito foda, mano, da real Ou pode ser que o especial seja tipo algo muito idiota Que a gente já viu Talvez também tenha essa Ou ele pode ter dentro de alguma casa Também pode ser Alguma casa que tenha entrada, tá ligado? Porque essas casas aqui, eu não sei São tudo... São tudo louca Ó, é Bom, sei lá Não tô vendo nada por aí, velho É meio... O especial, tipo O Shark é diferentão É um pouco chato de achar Geralmente eles ficam sempre atrás de rochas Escondidas no meio do nada Também Tipo, muitas vezes Muitas, muitas vezes É assim Muitas vezes mesmo Cara, depois eu quero tentar ver o Levi, velho Porque a gente já conseguiu O Macaco Shine A gente já conseguiu O Irving Shine A gente já conseguiu Todos os personagens no Shine Tá ligado? Mas a gente já nem viu o Levi Não viu ninguém de Levi De Capitão Levi Então Quando a gente vê o Levi E o Levi e tanto faz Vai ser muito, muito foda Eu queria achar o especial daqui, velho Mas, sei lá Mó preguiça de procurar Mandar real pra vocês, velho Tipo, mó preguicinha, velho Tipo, muita preguiça mesmo, velho E se tiver, né? Geralmente ele sempre fica atrás de alguma coisa E dessa vez Não tá atrás de nada Pode ser que dessa vez Ele tá dentro de alguma coisa, tá ligado? Dentro de alguma casa Pode ser Pode ser muito provável Que esteja dentro de alguma casa Porque a gente já rodou tudo aqui Já olhando por trás das rochas, tá ligado? A gente não viu nada Então pode ser que ele esteja, tipo Atrás de alguma coisa Atrás de, sei lá Atrás de alguma pedra Bem nada a ver Ou no meio de alguma pedra Bem nada a ver Também pode ser Vamos ver É, bom Sei lá, mano Pra ser muito sincero Pra ser muito, muito sincero Eu tenho a menor noção Onde pode estar essa merda Nem um pingo de noção mesmo, mano Nem um pinguinho Nem um pinguinho Mas, logo, logo Eu vou achar ele, velho Daqui a pouco a gente acha essa porcaria Se tiver, é claro Se tiver algum desses personagens aqui Todo mapa tem Então é impossível que esse aqui não tenha Sempre teve spoiler até agora Porque não vai Isso para não, né Um personagem especial desse tipo Porque eu não teria agora Vamos subir no pico aqui Pra eles acharem alguma coisa Não Cara, olhando assim Não tem nada, tá ligado? É, a não ser que o especial Não, o especial Não faria sentido É, tem um outro ali no fundo também Mas não faria sentido Mas olhando assim por cima Não tem nada, tá ligado? Pode ser que esteja dentro das casas Ou dentro de algum lugar Muito, muito provável Porque olhando Olhando assim por cima Não tem nada, velho Nada, nada mesmo Tipo, se você for girar A gente olhou por trás de outras rochas Não tem nada Real Bom, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Se tiver curtido Deixa aquele gostezão pra mais Cara, comenta o que vocês acharam, velho Vocês acham que esse sistema de level up Vai funcionar no jogo Ou vocês acham que muita pessoa Vai dropar e vai parar de jogar Tá ligado? Bom, eu achei, tipo Um bagulho que foi uma Meio que uma apelação Pra você jogar mais, velho Foi muito apelão pra tu jogar mais Muito, muito, muito apelão mesmo Pra você ficar jogando mais Mas, mesmo assim Eu achei legal Enfim, falou, tchau Deixa aquele gostezão pra mais E aí, robô, suave? Fui!